E a fábrica de sorvete nevasca na Glicínia 253 no bairro Bom Jardim trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do sargento Marcos José trouxe conduzido na noite de ontem um cidadão e pesa contra ele uma acusação daquelas mais nojentas, estupro de vulnerável e é ele, o sargento Marcos José, quem está conosco aqui dentro do plantão policial para nos passar detalhes desta ocorrência Sargento Marcos José, boa tarde Boa tarde, Jota, boa tarde, ouvintes É lamentável a gente comentar sobre um fato como esse, constrangendor mas o fato aconteceu e nós fomos acionados ali na rua Avenida Colatino, no Caravelas onde um pai nos informou que a filha havia comentado com ele que ela estava dormindo na cama da avó quando acordou e viu um homem de brusa verde passando dois dedos na sua parte íntima relatando que a criança tem apenas cinco anos de idade e a criança, ela tem um bom diálogo, ela mesmo conversou com nós sobre este fato falando várias vezes as mesmas versões Mediante essa situação, os pais acionaram a polícia militar É, exatamente, depois que quando o pai foi buscar, foi buscar a criança na casa do avô já dentro do carro, a criança falou com o pai Pai, aquele homem de brusa verde passou os dedos na minha vagina, vamos dizer assim genitária, os órgãos íntimos dela o pai acionou a polícia militar no local, o homem de camisa verde foi identificado era o pedreiro que estava trabalhando na casa do avô da criança o avô nos relatou que estava auxiliando o pedreiro mas nessa parte da tarde, só estava ele, o pedreiro, a criança e o cachorro no interior da residência ele deslocou até o terraço para buscar um material quando ele retornou, quando ele retornou, a porta do quarto que ele tinha deixado encostado estava aberta e o cachorro estava em cima da cama quando o pai da criança foi buscar a criança a criança contou para o pai o que havia acontecido Mediante a situação, fizemos conversamos com a criança por várias vezes ela repetiu o fato várias vezes inclusive no médico, o hospital Mascunha também falou o mesmo fato o autor negou o fato mas infelizmente, nós tivemos que fazer a prisão dele encaminhamos ele para a delegacia onde o doutor de plantão fez a autuação do mesmo já foi autuado e flagrante então? certo, acabou de ser feito o flagrante dele quais são os policiais que fazem parte da equipe do sargento Marco José nesta que eu reputo como uma belíssima operação da polícia militar? trabalhou comigo o Cabo Rodrigues acompanhou o corrente do coordenador do policiamento, sargento Ângela e também o Tenente Martins ok, sargento Marco José conosco aqui dentro do plantão policial e como sempre no oferecimento de Divbox da Rua Siquem 528 no Cananzinho Transvale Transporte de Pedras Areia Brita e Pó de Pedras Visão Baterias Bem-vindos a Londrina No Veneza 2 Sem tropeço seu nome e endereço Repórter J. Passos Transvale Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto